A Polícia Militar realiza uma grande operação nessa segunda-feira, dia 16, em comemoração aos 47 anos de existência do 19º Batalhão que contempla cidades de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Cosmópolis, Engenheiro Coelho e Arthur Nogueira. Com o compromisso de defesa da vida, integridade física e indignidade da pessoa humana, a Polícia Militar realiza uma grande operação com o desejo de expandir esse trabalho que leva a proteção à população da nossa região. Conversaremos agora com o Major Zequeto, comandante interino do 19º Batalhão, que falará sobre as ações que serão realizadas nessa comemoração de aniversário. Major, quantos anos o 19º está comemorando? Nessa configuração que o batalhão tem hoje, com cinco municípios, é o 47º ano, 47 anos. Talvez, pessoal que não acompanha, esse batalhão já foi enorme. Chegou a ter 38 municípios. Numa reestruturação da Polícia Militar, quanto menor a área, mais otimizado, mais fácil fica o controle, o recomplementamento de efetivo. Então, os batalhões menores funcionam de uma forma mais equalizada do que um batalhão com 30 e poucas cidades. E, atualmente, são as cidades de Americana, Santa Bárbara do Oeste, Cosmópolis, Arthur Nogueira e Engenheiro Coelho. É calculado o efetivo em relação à população. Então, só essas cinco cidades aí suplantam 600 mil habitantes. Corresponde a uma cidade grande. E sabemos que é tudo conurbado, tudo junto, uma cidade com a outra, especialmente a Americana e Santa Bárbara. Nova Odessa, aqui, por exemplo. Então, sabemos que reúne população e fora a rodovia, população que passa pela nossa área todos os dias. Então, nessa configuração atual, respondendo ao comando de Piracicaba, é 47 anos completados hoje. É o terceiro ano seguido que a unidade adota essa postura de, ao invés de fazer uma comemoração interna para nós, voltado para nós, fazer para quem depende da gente o ano todo e nos aplaude e nos apoia, que é a população. É claro que o efetivo maior inibe, colocado todo mundo administrativo na rua, paralisa um pouquinho as funções aqui, um dia só não há problema e, nesse dia, a população fica segura. O trânsito de viatura é bem maior, as operações, os pontos de estacionamento. Então, nesse dia, a população vê mais viaturas circulando e sente a sensação de segurança. Então, a gente dá o presente para a população e não propriamente para nós. Quem precisa de segurança é a comunidade. Com pontos de bloqueios, fiscalização de veículos, paradas estratégicas e ações de visibilidade, as ações ocorrem até a meia-noite desta segunda-feira, nos cinco municípios que contemplam a região do 19º Batalhão. Ezequiel Matos, para a TV Todo Dia.